Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, esse ventilador... Tem enrolamento. Mas vamos confirmar, vamos ver se tem enrolamento mesmo, gente. Vamos lá. Vamos lá, ele está desligado da tomada, então eu vou tirar a grade dele aqui, para a gente ver mesmo, né, se tem enrolamento mesmo. Espero que eu consiga tirar a hélice, que é esse tipo de hélice, às vezes você precisa de uma ferramenta para tirar, né. Sacapulia, né, então não é... às vezes não é tão simples, né, mas vamos lá, vamos tentar. Pronto, tirei a grade. Agora vamos tirar a hélice, né, agora vamos tirar a hélice, né, então a hélice, ela tem um parafusinho aqui, você vai apertar, mas não faça isso no seu, tá, gente? Só para limpar, só para limpar, se você vai limpar, tudo bem, aí precisa. Então, ó, para ganhar o parafusinho, agora vamos tirar a hélice, né, e a hélice eu vou colocar a minha mão assim e fazer esse movimento. E com o dedo, o dedo pressionado e fazer esse movimento, vamos ver se vai, né. Ah, ela veio fácil, veio fácil, então veio facinho. Não precisou fazer força não, olha, está dando para ver o rolamento daqui, está dando para ver bem o rolamento, né. Então vamos lá, vai dar para ver bem sim. Só preciso achar aí um ângulo para a câmera, para a gente conseguir ver direitinho, vamos ver. Olha lá, olha lá, olha lá, gente, é interessante. Olha lá, olha lá o rolamento, ele gira junto com o eixo, olha lá. Quando não é rolamento, ele não gira junto com o eixo, o eixo gira sozinho, que daí tem uma bucha, né, e o eixo gira sozinho. Deixa eu ver se eu consigo filmar um pouquinho. Então, lembrando, quando o eixo gira sozinho, porque é bucha, tá gente, é bucha. E quando essa partezinha, essa moldurinha aí do eixo gira, gira junto, né, ela é rolamento, ó, vou fazer girar, olha lá que legal, ele gira junto, ou seja, ele é um rolamento, ele não é bucha, ele é rolamento. Isso é importante, isso é importantíssimo, porque isso vai aumentar e muito a vida útil do motor, mas vai aumentar muito, mas muito mesmo, tá gente. Então, é isso, vai aumentar muito a vida útil do motor, ele vai ficar mais econômico, tá. É assim, gente, na minha opinião, todo ventilador tinha que ser com rolamento, todos. Ah, dá defeito, dá defeito, rolamento dá defeito também, não é perfeito, mas ele ajuda muito a aumentar a vida útil do ventilador, ajuda a ficar econômico, ajuda a fazer mais vento. Então, realmente, é, daria sim, eu acredito que daria sim, para os fabricantes colocarem, ia ficar um pouco mais caro, ia, mas ia durar muito mais o ventilador, né, os ventiladores de mesa, eu tô dizendo, né, ventiladores de mesa, né. Eu acredito que seria interessante fazer tudo, tudo com rolamentos. É isso aí, amigos, então, confirmado, ele tem rolamentos. Espero que o vídeo seja útil, dêem aquele likezinho amigo, para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho, ao lado do ventiladores, para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço. Dêem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais.